O governo do estado vai ampliar a parceria com o Google para a oferta de mil licenças de cursos da empresa de tecnologia aos bolsistas do programa Talento Tech. A autorização para a concessão das ferramentas digitais, que vai incrementar a formação destes estudantes, foi assinada nesta segunda-feira pelo governador Carlos Massa Ratinho Jr. e representantes da Google no Brasil. O acordo firmado envolve a plataforma educacional chamada Google Cloud Learning, voltada para o ensino de novas tecnologias com foco na computação em nuvem. Agora o Paraná totaliza 31 mil licenças neste modelo. 10 mil foram disponibilizadas para as universidades estaduais, enquanto outras 20 mil direcionadas para a qualificação de alunos das escolas profissionalizantes. Nós tivemos uma escolha em poder formar talento no Paraná, reter esses talentos aqui. A nossa educação pública é a melhor do Brasil, o índice de débito tem atestado essa evolução que nós temos aqui. E nós sabemos que as profissões do futuro estão muito vinculadas à área de tecnologia e à área de inovação. É por isso que nós estamos num processo de formar os nossos jovens para que tenham as mesmas condições, competências, num futuro muito próximo, poder competir por essas vagas de trabalho, que serão as vagas que vão remunerar melhor.